E aí galera, beleza? Então olha só galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar, fazer uma aula, vídeo aula aqui com vocês, lembrando que as aulas presenciais estão marcadas para o início do dia primeiro de setembro, no caso amanhã, o retorno das aulas em toda a rede particular, o girassolo incluso nesse contexto, tá? Então a gente está ansioso aí para voltar nossas aulas, tá? Ansioso por entrar em contato com vocês, tomando as medidas que foram expostas pelo Estado para a segurança de cada um de nós, tá? Então hoje, lá no oitavo ano, capítulo 7, ele fala a independência da América Latina, a independência da América Latina. Pessoal, a senhora não falou nada então, mas a gente vai fazer uma vídeo aula, o que a gente vai fazer? Vamos no início. Independência, independência das colônias espanholas, pode aparecer nesse conteúdo, nesse título para vocês, o que seria isso? Quando a gente fala em independência, são o que? Um processo de emancipação política, emancipação econômica, ou seja, a quebra do pacto colonial. Quando a gente estava nas nossas aulas presenciais aqui, nós vimos o que? Que independência é uma palavra que a gente já está acostumado a ver desde lá na alfabetização, quando a professora, a tia vai falar independência do Brasil, o que foi que aconteceu, quais foram os motivos que foram que levaram para o processo de independência do Brasil? Aqui, na América Espanhola, foram vários países. Esses países, entre Venezuela, Colômbia, Peru, Olívia, foram colônias espanholas, tá? E saíram daqui, vieram aqui para o México e tal, toda essa costa aqui, tá? Do Oceano Pacífico. Então, o Brasil foi colônia portuguesa e a gente vai falar na situação da independência desses países aqui, que eram colônias espanholas, tudo bem? Então, dá licença para mim aqui, eu vou tirar esse quadro aqui para a gente falar o que foi que ocasionou esse processo. Vamos lá. Então, olha só. Vamos para cá, beleza? Então, olha só. Capítulo 7, tá? Independência da América Latina. Professor, o contexto, quando foi que aconteceu? Século XIX, beleza? Tá. Primeiro tópico que eu botei aqui, a ascensão e o conjunto de valores que questionava diretamente o pacto colonial. Bora falar sobre esse pacto colonial. O pacto colonial nada mais é do que o quê? Uma obrigação, entre outras, que as colônias têm que absorver tudo aquilo que a metrópole é enviado para lá, para as colônias, que a metrópole faz o quê? Pressão para que os produtos da metrópole sejam consumidos pela colônia e a colônia é obrigada a fornecer, principalmente, entre outras coisas, matéria-prima, tá? Outra coisa que pressiona, que vem sendo debatida por vários historiadores, vários estudiosos, que essa pressão exercida, seja economicamente, seja politicamente, ela durante um tempo foi absorvida, mas apareceu movimentos ideais que fizeram com que essas pessoas que estavam subjugadas, ou seja, essa grande maioria das pessoas que estavam sendo humilhadas, exploradas, dissesse assim, não galera, já chega, bora dar um tempo, bora se libertar. Então, o processo de independência da América Latina e o processo de independência do Brasil, tem alguns fatores que convergem, ou seja, não são tão diferentes, tá? A exceção de um conjunto de valores questionado diretamente do pacto colonial, ou seja, tanto o Brasil como as colônias da América Latina não conseguiram mais sustentar a exploração que foi feita pela supermetrópole, tudo bem? Outro ponto que eu vou ler aqui é o autoritarismo das monarquias. A gente entende, a gente tem que ter noção de o quê? Que Portugal e Espanha, as duas maiores potências marítimas, tinham o quê? No topo da pirâmide social, reis. Então, quem está no topo da pirâmide social, era um reis, tanto faz em Portugal como em Espanha. O autoritarismo das monarquias é o quê? O autoritarismo dos reis. A imposição do quê? De uma cobrança de impostos, tanto no Brasil como nas colônias da América Latina, todas elas, México, Peru, tá? Foram o quê? A mão pesada na metrópole, na figura de quem? Do rei, absorvendo, colhendo, cobrando impostos. Quem não pagasse? Era o quê? Sofria represálias, com certeza. Era o quê? Humilhados, presos, às vezes executados, às vezes tinham que deixar o seu lugar de morada, tá? Outro ponto importantíssimo aqui, as ideias do iluminismo. Professor, por que as ideias do iluminismo? Porque é o seguinte, galera. Os iluministas, eles eram o quê? Eles defendiam que você teria que usar a razão. O que é o uso da razão? É o uso do pensamento. Você não tem que só que, ah, não, o senhor falou uma coisa aí, tá tudo certo. Nesse período aqui, os ideais do iluminismo foram extremamente importantes, o quê? Porque eles combatiam, entre outros, o autoritarismo das monarquias. Eles diziam, os grandes Robespierre, os grandes pensadores iluministas, diziam que todos nós teríamos o discernimento de pensar e resolver nossas próprias vidas. Ou seja, a gente não tinha que estar abaixo de ninguém, que todos nós éramos iguais e todos nós tínhamos condição, entre outras coisas, de resolver nossas situações, tá? Outro ponto aqui que eu cortei aqui, privilégio de determinadas classes sociais, os crioulos vivem nascidos de espanhóis. Esses crioulos aqui, o que eram os crioulos? Os crioulos foram o quê? Filhos de espanhóis nascidos nas colônias da América Latina. Mas essas pessoas não tinham participação política, ou seja, eles já estavam homens, adultos, tá? Isso durante os anos, vários anos de colonização espanhola, de subjulgação, ou seja, exploração espanhóis, os crioulos, tal que insatisfeitos, tá legal? Essa palavra aqui, licença aqui, ó, vocês têm que entender, ó, Essa palavra aqui, ó, insatis-fa-ção, insatis-fa-ção. Essa palavra aqui é extremamente importante pra gente entender. Quem tá insatisfeito é que faz o quê? Emancipação política. Se a gente tá satisfeito, satisfação, se a gente tá satisfeito, A gente não vai pegar em armas, a gente não vai fazer revoltas, A gente não vai deixar de pagar impostos, a gente não vai lutar com quem tá acima de nós. Mas a palavra insatis-fa-ção, ela é extremamente importante pra gente entender O processo aqui de independência na América Latina. Então, entre outros, os crioulos estavam insatisfeitos com esse processo aqui. Professor, se você realmente é os crioulos? Não. Olha só, escravos, mestiços, também estavam cansados de serem explorados, De não ter nenhuma condição de sobreviver. Enquanto esse aqui, enquanto os crioulos queriam a participação política, Enquanto os crioulos queriam a participação política, Os escravos e mestiços queriam o quê? A mínima condição de sobrevivência. E esses caras aqui, escravos, tiveram uma participação também importante nesse movimento aí, Porque tiveram revoltas violentíssimas. Olha aqui, ó. Eu usei exemplo de revoltas. Em 1780, aconteceu uma no Peru. E um ano depois, grandado. Ah, eu fiz uma rapidinha, olha. 80 a 81. Engraçado, né? Não é engraçado também. Mas olha só, quando aconteceu essa revolta no Peru, Que a galera que tá insatisfeita soube o que aconteceu aqui, Logo eles se revelaram aqui, tá? Então, o que é que tu tem que saber aqui? Que a independência da América Latina estava associada a vários fatores, Entre outros, participação política, tá? As ideias iluministas, ideais do iluminismo, ou seja, a busca da razão, Começaram a dizer, O senhor vai me dizer uma coisa, Os crioulos, os escravos, os mestiços, tiveram contato com livros iluministas, Muito raramente. Essa, a maioria da população aqui era analfa. Meta. A grande maioria, mas tinha uma minoria que era letrada. Essa minoria aqui, que entrou em contato com os ideais iluministas, E fizeram com o quê? Com que outros se revoltassem, tá legal? Beleza? Então, olha só, tem que entender o seguinte, Professor, aquele contexto base, aquela âncora pra gente matar, Pra gente ter o norte pra gente responder questões sobre a independência da América Latina. Uma. Insatisfação. Outra. Ideais iluministas. Outra. Insatisfação com o quê? Autoritarismo das monarquias. Outra. Revolta de escravos. Outra. Participação. Através da busca da representação política dos crioulos. Rapidinho, cinco aí, não foi? Cinco. Então, olha só, eu vou postar essa videoaula lá. A gente amanhã, se Deus quiser de abril, já se encontra aqui, Pra gente fixar essas ideias presencialmente aqui, que é muito mais legal, tá? Não desprezando a videoaula. A videoaula é uma ferramenta importantíssima, seja agora ou futuramente, tá? Mas é isso aí, um abração pra vocês e até a próxima. Falou? Fui! E aí, eu vou postar. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL